Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Chuvas e a proliferação de insetos preocupam a população. Início do ano é bom rever a lista de material escolar. Laboratório da UFPA oferece exames gratuitos à população. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Almanac de Belém, um registro sobre a história e a cultura da capital paraense. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os seus direitos. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Inverno amazônico, muita chuva, riscos à saúde, vem desde os resfriados e dores na garganta até a proliferação de insetos. Se alguns carapanães incomodam, imagina muitos. Que não é fácil, a gente já sabe, mas pode ficar ainda mais difícil. As notícias não são as melhores. Afinal, se em dias comuns eles já entram sem serem convidados, nos chuvosos eles se proliferam e tomam as residências. Isso mesmo, as chuvas propiciam a proliferação dos mosquitos. E mais, destroem os ambientes de muitos insetos que para se abrigar procuram as nossas casas. Sim, isso é comum no inverno, porque eles têm esse surgimento devido ao grande índice de chuvas que fazem com que onde esses insetos vivem, fiquem ruins para que eles possam continuar vivendo. Então eles buscam abrigo nas residências das pessoas. Os principais invasores são pequenos e, portanto, acessam as casas com facilidade. Os mais comuns são os insetos que já ocorrem no nosso peridomicílio, quer dizer, nos entornos das nossas residências. E, na verdade, vão ser quem? As moscas, os carapanãs ou mosquitos, os cupins, os grilos, as paquinhas. Esses são os mais comuns, porque eles vivem, na maioria das vezes, em relação ao solo e onde desenvolvem seus ciclos de vida. Com o aumento das chuvas, o solo fica muito encharcado, então eles procuram um abrigo para continuar vivendo. Dentre os insetos descritos, apenas uma espécie causa malefícios à saúde, o Aedes aegypti. E isso só se estiver infectado. Considerando que entre os mosquitos, não somente os carapanãs comuns, nós temos também o Aedes aegypti, aumenta realmente o número de insetos dessa espécie que vão estar cometidos com as transmissões das doenças, como a dengue, chikungunya, que a gente já conhece, estão divulgados na mídia. Quem quer se livrar dos insetos deve usar repelentes, inseticidas ou produtos similares, ou então esperar passar o período chuvoso. Tem que fazer o controle dentro do que você possa estar sentindo, que está sendo muito incomodado. Então usar um inseticida comum porque não tem o que fazer. Eles vão vir de qualquer forma em busca de abrigo. Tem que considerar que, por exemplo, as espécies como os carapanãs, que necessitam realmente de água para se desenvolver, fazer parte do seu ciclo de vida, então nesse período aumenta muito o caso da proliferação real desses carapanãs e por isso vai ter que combater novamente com inseticidas, tentar repelentes. O governo do Pará publicou no Diário Oficial do Estado o decreto que regulamenta a concessão de descontos sobre os valores do IPVA para os motoristas. A nova tabela do IPVA representa uma economia média de 3,8% para os motoristas em relação ao tributo do ano anterior. Segundo a Secretaria da Fazenda do Pará, a CEFA, a maior redução será no segmento de caminhões, cujo desconto chega a quase 7%. Ônibus e micro-ônibus terão redução de 5,9%. Automóveis recebem desconto de 5% e os utilitários e caminhonetes 4,9%. O IPVA sobre o veículo automotor rodoviário poderá ser pago de três formas. A antecipação do valor integral com desconto, o parcelamento de 3 ou 2 vezes sem desconto ou o pagamento do imposto integral junto com o licenciamento do veículo sem desconto. O governo manterá em 2017 a política de descontos do IPVA para bons motoristas. Tem o direito a esse benefício os proprietários de veículos que quitaram o IPVA até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos. Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado. O recolhimento antecipado do IPVA de 2017 pode ser feito a partir de hoje quando a Cefa disponibiliza no portal de serviços do órgão as informações necessárias para a impressão do DAE para o recolhimento da antecipação do IPVA em cota única ou em parcelas. Início de ano é bom rever a lista de materiais escolares de alunos. Muitos itens solicitados na relação são abusivos e proibidos. Muitos pais têm dúvida do que pode ou não ser cobrado na lista porque a relação muitas vezes traz algumas polêmicas. Lápis, canetas, cadernos são muitos os materiais utilizados dentro das salas de aula. Mas o que será que é realmente necessário naquela lista cobrada pelas escolas? O PROCON tem uma lista que mostra o que é permitido. No nosso site ele tem uma lista com quase 50 itens que não podem. Tem itens que podem dependendo da quantidade e itens que são dentro da lei. É necessário que os pais ou responsáveis leiam com atenção as listas oferecidas pelas escolas. Pedidos de materiais que não têm características educacionais, grandes quantidades e que estipulam a marca que deve ser comprada são abusivos. Pedir marca de jeito nenhum. Baseado na lei 9870, essa lista não é aleatória. A gente acha isso. Não. Tudo é feito de acordo com uma série de itens que são levados em consideração. Então, se você vai lá no site, nós temos algumas restrições, mas são todas baseadas na lei e também conforme outros PROCONs, que ela tem que ser atualizada, obviamente. Ela é uma lei de 99, então a gente vai atualizando conforme a realidade atual. Ela é muito fácil de ser seguida. Inclusive, tem muitas escolas que já mandam para a gente a sua relação, para ver se bate com a nossa. E a gente vai ajustando para não ter nada também de muita coisa tão diferente assim, não. Eu acho que é bastante razoável e justo. Caso o consumidor se sentir lesado, deve procurar seus direitos. É só comparar as duas listas. Não havendo uma discrepância grande, a gente pode trazer para a fiscalização do PROCON. A coordenadora de fiscalização vai até então essa escola, com a lista trazida pelo consumidor e a nossa lista. Constatado que as listas são realmente discrepantes, ela vai ser uma autuação por abusividade. A lista de materiais proibidos está disponível no site do PROCON. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas responde a perguntas enviadas pelos telespectadores sobre os direitos e deveres de consumidores. É isso mesmo. Hoje nós estamos aqui respondendo as dúvidas dos telespectadores que desde o mês de dezembro do ano passado estavam mandando as suas sugestões. Aqui ao meu lado está Paulo Barradas, ele que vai nos responder todas essas questões. Professor Paulo, o José Aldo Castanheira disse o seguinte A CELPA suspendeu meu fornecimento de energia por uma suposta falta de pagamento da fatura. Na verdade, eu estou em dia. Ontem, quando eu cheguei em casa do trabalho, percebi que não havia energia. Liguei solicitando uma religação de emergência. Foi quando a atendente afirmou que só seria restabelecido no dia seguinte, a partir de 8 horas da manhã. Mas até agora eles não vieram religar a energia, excedendo as 4 horas do tempo limite para a área urbana e também as 24 estabelecidas pela ANEEL. O que fazer nesse sentido? Gravíssima situação. O direito não ampara esta postura do fornecedor por vários motivos. Primeiro motivo, pelo que você coloca. Está lhe sendo cobrada uma fatura que provavelmente já foi paga. Segundo, o corte foi feito sem reaviso. O consumidor não espera que seja cortado. Até porque a energia elétrica é um bem de natureza social. A gente não consegue viver mais sem ela, sem se privar dos confortos e necessidades que a vida moderna nos impõe. Então, a minha sugestão aí para você é muito simples. Busque um advogado. Seja esse advogado privado ou público, defensores públicos, nossos colegas defensores públicos, competentíssimos, como os colegas advogados privados também competentes. E vai em juízo, porque você vai ter que ser indenizado por vários motivos. Por danos materiais, porque o corte, o desligamento ilegal foi feito e a luz só foi religada muito tempo depois. Provavelmente perdeu alimentos que estavam na geladeira, provavelmente lanche do filho que ia para o colégio, uma série de transtornos. Isso aí é o dano material. Mas existe o dano moral. O dano moral é a situação de constrangimento a que você foi exposto indevidamente por desorganização da empresa. E aí eu estou me baseando que tudo que você está falando aí é absolutamente verdade e comprovável documentalmente. Além disso, existe a repetição de um débito. Ou seja, lhe foi cobrada uma conta que você já havia pago. A empresa, então, ela fica obrigada a lhe pagar em dobro o que ela está cobrando. Tudo isso aí vai somar e vai ter juros e correção até a data do pagamento. Não deixe de fazer isso porque você foi desrespeitado. No mesmo assunto, quanto tempo para o reaviso? Muita gente reclama que dez dias depois a CELPA já estava mandando o reaviso. Quanto tempo é necessário para enviar? Recentemente, a gente tem percebido que o reaviso tem chegado bem rápido porque o corte é bem rápido também. É muito importante lembrar que quando a lei fala de multa por atraso ou de juros por atraso, porque a lei estabelece limite para esses dois, ela fala em mês. Então, eu tenho o direito legal de atrasar o meu pagamento de energia elétrica e pagar um percentual por mês de atraso. Nenhuma lei fala que até eu me quitar, esse fornecimento vai ser suspenso. Então, em qualquer caso, antes de 30 dias, eu entendo que nós já temos aí, com certeza absoluta, a matéria para ir em juízo. Uma telespectadora que não quis se identificar, ela diz o seguinte, fiquei curiosa, a respeito dos débitos com a rede CELPA, a minha pergunta é, no pagamento à vista, eu tenho direito a desconto? É, eu não entendi muito bem porque estamos falando da rede CELPA. Quer dizer, no sentido de dívidas que foram negociadas, débitos antigos ou da própria conta? Exato. Bom, vamos imaginar então que ela tenha negociado e resolveu pagar tudo de uma vez agora. Se a situação é essa, você realmente vai ter desconto por um detalhe. Quando foi negociado, por hipótese, em 10 pagamentos, já foi embutido aí o juro dos meses que vão se passar até o pagamento completo. Se você antecipa isso, esse juro tem que ser suprimido, senão você vai estar pagando algo que não está consumindo, e aí certamente terá um desconto, isso é de lei. Agora a dúvida de um outro telespectador é com relação a plano de pré-controle de telefonia móvel, né? Ele quer saber quanto tempo que ele pode cancelar esse determinado pacote. Pois é, você pode cancelar o seu pacote de telefonia móvel a qualquer momento. Obviamente que a empresa tem um sistema e que ela vai ter que inserir o seu cancelamento no sistema como inseriu a sua adesão, vai ter que inserir a sua saída. E isso pode levar um tempo e aí você vai ter que ficar pagando, isso pode levar alguns dias, não digo meses, tá? E você vai ter que pagar até o momento em que o serviço esteve à sua disposição. Normalmente isso aí é contratual e aí deve ser observado. Se, porém, se isso se alastrar para meses, para mais de um mês, aí já é abusivo, aí você já deve buscar os órgãos de defesa do consumidor. No caso, uma cliente que cancelou a linha dela, vamos supor, no dia 21 de outubro, que é o dia de fechamento de conta, e aí a telefonia informa que no próximo mês vai ter uma fatura, porque fechou a fatura do mês de outubro, então ela teria que pagar novembro do ano passado, vamos supor. Mas aí ainda em dezembro, além de novembro, ainda em dezembro vem uma outra fatura como se ela tivesse consumido no mês de novembro. Essa de dezembro já é abusiva, porque na primeira abertura do sistema tem que ser inserido o cancelamento dela. Se assim não for, está sendo entregue para o cliente um serviço que ele não solicitou. E a lei diz que se foi enviado um serviço não solicitado, é considerada amostra grátis e o cliente não tem que pagar nada por isso. Ok, o Domingos de Castanhal, aliás, a Domingas de Castanhal, ela diz que o patrão está atrasando o pagamento dos seus salários. O que é que ela pode fazer? Olha, Domingas, esse problema tem sido muito sério, essa situação de atraso de salário é inadmissível perante a lei trabalhista, para isso existe a Delegacia Regional do Trabalho, mas agora a Superintendência Regional do Trabalho, perdoe-me, devo corrigir, busque a Superintendência Regional do Trabalho, denuncie o seu patrão. Essa denúncia pode ser pela internet, Domingas, sem que você se identifique. Agora, eu quero dizer que ultimamente a situação anda meio estranha, porque os estados têm atrasado o pagamento de seus servidores. O estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul e a Justiça não têm feito o imediato bloqueio de verbas para garantir este pagamento. Algo deve estar, bom, se isso aí é garantido para o poder público, certamente também será garantido para a iniciativa privada, para o patrão empresário. Mas, de qualquer forma, a nossa verdade é o que está na lei, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão aquilo que está na lei. Assim diz a Constituição Federal. E aí, busque a Superintendência Regional do Trabalho, denuncie, o seu patrão vai ser alvo de uma fiscalização trabalhista. E eles já vão buscando data de pagamento dos empregados. Certamente o FGTS deve estar com o recolhimento prejudicado, porque o patrão, quando não consegue pagar o salário, já não vem pagando o FGTS há muito tempo. E aproveita logo e dá uma geral, já vê como é que está o INSS, se está sendo repassado ou não está sendo repassado, a parte do patrão, a parte do empregado. Enfim, é bom dar uma geral, faça essa denúncia, porque o patrão que se garante, o empresário que se garante, não tem medo de fiscalização. Ele vai estar todo certo, a qualquer momento ele vai oferecer. Nós, empregados, não temos que andar sempre na linha, com tudo certo, sujeitos à fiscalização a qualquer momento. Patrão também, porque a lei é para todo mundo, não é só para nós, não. Muito bem, merece atenção. Agora, início do ano, tem muita conta para ser paga aí e o pessoal reclama um pouco da anuidade do cartão de crédito. Como é que fica nesse sentido? Pois é. Ultimamente, os pagamentos com cartão de crédito ou de débito, eles têm sido muito mais recorrentes do que eram antigamente. É muito mais simples e muito mais seguro você manter um cartão do que andar com volumes de dinheiro, que vai chamar muita atenção e que, enfim, você vai ser alvo. A segurança pública nossa, infelizmente, é extremamente precária e tem sido cada vez mais precária. E este método, ele vem se popularizando. O fato é que há que ter uma anuidade que é para a gente poder utilizar o cartão durante o ano inteiro. Esta anuidade é muito importante que o consumidor fique, prestando atenção, fique ligado no percentual de reajuste. Quanto ele pagou de anuidade no passado? Os serviços de defesa do consumidor têm visto reajustes abusivos de alguns bancos ou algumas financeiras, alguns aí na faixa de 85% de um ano para o outro. Isto é absolutamente vedado. Este reajuste não tem nenhum fundamento legal, não é recepcionado pela lei. E existem algumas dicas para o consumidor conseguir um bom desconto na anuidade ou, quem sabe, a dispensa dessa anuidade. O consumidor deve ligar para a sua operadora e se dirigir, porque tem um menu no telefone, se dirigir à negociação de débitos com o cartão. E lá ele deve dizer o seguinte, olha, eu quero desconto na minha anuidade, porque o volume de pagamento que eu faço mensalmente no meu cartão de crédito ou de débitos me credencia a isso. Não despreze o seu volume de pagamentos. Ele é uma arma, ele transforma você em um cliente VIP. Use um argumento de cada vez, porque a cada argumento virá uma proposta de lá da sua financeira. Ou seja, sanado esse argumento, terminado de discutir, você diz, é, mas eu tenho um amigo que usa metade do que eu uso e paga uma anuidade menor. Lá, aí você vai jogando os seus argumentos. Por fim, pode dizer o seguinte, olha, outra operadora me ofereceu um cartão sem anuidade. Então, eu quero que você decida se eu vou ou não vou permanecer na sua operadora. A proposta nessas alturas já está num bom preço, provavelmente com um bom desconto. E aí, o consumidor tem que saber qual é a meta dele, até onde ele pode pagar, até onde fica, em relação ao pagamento do ano passado, um preço palatável, um preço justo. E aí, quando chegar no preço que ele acha justo, ou na dispensa, que seria melhor ainda, o consumidor termina a negociação. Caso nada disso seja possível, busque outras operadoras. Não existe só um cartão de crédito. Veja a anuidade que cada um está pagando, as vantagens que cada um lhe oferece. E não fique estático, parado, numa só operadora. Porque as operadoras, elas podem, pela fidelização, ir lhe sobrecarregando aos poucos, tem que você sinta. Então, fique sempre ligado no mercado, como o mercado está, para ver se você está sendo ou não está sendo bem tratado. É isso mesmo. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. Lembrando que todas as quartas-feiras, o professor Paulo Barradas está aqui conosco, respondendo a dúvida do consumidor. Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para essas entrevistas, pode mandar mensagem para o número que está aí na sua tela. E na quarta-feira, a gente volta. O governo federal anunciou que vai intensificar a atuação contra o mosquito transmissor da dengue, vírus zika e febre chikungunya e vai repassar recurso adicional a todos os municípios brasileiros. Aqui no Pará, os 144 municípios receberão R$ 11,4 milhões para investimentos em ações de enfrentamento ao vetor. O recurso deverá ser liberado aos municípios em duas etapas. Na primeira, o Estado do Pará recebe R$ 6,8 milhões. O repasse da segunda parcela está condicionado ao cumprimento de alguns critérios, cujas informações deverão ser consolidadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e repassadas ao Ministério até o dia 30 de junho de 2017. E agora vamos falar de vacinação, dessa vez, dos animais. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, o Estado superou em 8% a meta de vacinação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde Animal contra a febre afitosa. De acordo com o relatório da DEPARÁ, 98,21% do rebanho paraense foi imunizado contra a febre afitosa, o que garante a exportação tanto do rebanho regional quanto da carne. O índice aponta que os números superaram as expectativas de imunização da Organização Mundial de Saúde Animal, fixada em 90% do rebanho e também do Plano Plurianual do Estado, fixado em 94%. Ao todo foram quase 20 milhões de animais imunizados, boa parte deles das regiões de Altamira, Capitão Poço, Itaituba, Novo Progresso, Oriximiná, Rondon do Pará, Tucumã e Xinguara. Ainda de acordo com o órgão, o Estado paraense é o maior na cobertura contra a febre afitosa. Uma parceria da Universidade Federal do Pará com o SUS possibilitou a criação do Laboratório de Análises Clínicas que oferece exames laboratoriais de forma gratuita para a população do entorno da universidade. Não é a primeira vez que Juscelene vem ao laboratório e confia na qualidade dos exames realizados. Sim, sempre foi do mesmo jeito, confiável. O Laboratório de Análises Clínicas realiza cerca de 40 mil exames por ano entre fezes, urina, sangue e colo de útero. Atende a comunidade acadêmica e a população do entorno da universidade. E o melhor, tudo de forma gratuita. Realizamos os exames básicos de análises clínicas, exames de sangue, exames de fezes, urina, exames de bioquímica e principalmente os chamados pré-operatórios que atendem aos pacientes oriundos do Hospital Betina Ferro de Sousa que nos seus exames pré-operatórios realizam os exames aqui. O laboratório atende também as comunidades do Tucunduba e do Riacho Doce, que são vizinhas aqui ao campo universitário e também, principalmente, a comunidade de acadêmicos aqui da universidade. Todos os estudantes da universidade, em qualquer curso, podem fazer exames gratuitamente. O público-alvo deles são os estudantes, principalmente estudantes do curso de Biomedicina que, durante todo o seu curso, ele realiza disciplinas práticas e a execução de treinamento e análises clínicas aqui no laboratório. Esse é um laboratório de ensino. Os alunos são orientados pelos professores e, além do aprendizado, podem ajudar as pessoas. Então, isso é uma via de duas mãos. Enquanto o estudante, ele aprende a fazer os exames, quando ele sai formado, ele já tem a capacidade de realizar os exames e a comunidade recebe um exame também de alta qualidade porque ele é realizado em equipamentos muito bons que nós adquirimos recentemente aqui na universidade e orientado pelos nossos professores e os nossos técnicos que são biomédicos, farmacêuticos, biólogos que trabalham aqui e fazem essa orientação. Laísa está no segundo semestre de Biomedicina. Começa hoje o estágio aqui no laboratório e vê nessa uma excelente oportunidade de aprendizado. O interesse pelas análises clínicas veio da Semana do Calouro, que participamos aqui na UFPA, na qual o professor Ricardo nos trouxe até o laboratório para conhecer e análises clínicas é uma área que o biomédico atua bastante. Então, eu me interessei por essa área justamente por ser a área inicial do biomédico, ou seja, por ter um amplo mercado de trabalho. Aí eu me interessei por aqui justamente por isso. Um trabalho feito com cuidado há cerca de 20 anos. Qualidade que Dona Maria confirma. É a primeira vez que faz exame aqui, mas trouxe a mãe diversas vezes. Vi muito com a minha mãe aqui que foi descoberto o problema dela, que ela começou a ficar paralítica, né? E os médicos pensavam que era os dois ossos dela, né? Mas depois foi descoberto que já era um AVC que ela tinha apanhado, né? E eu fui levando ela à deficiência. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 30. Em Santarém, no oeste paraense, a previsão é de tempo nublado, também com possibilidade de chuva. A temperatura mínima varia entre 22 graus e a máxima pode chegar a 31. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, Alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Almanac de Belém, um registro sobre a história, a cultura da capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o uso do álcool. A matéria foi solicitada pelo nosso telespectador Antônio Tertuliano, do bairro do Curiol, Tinga. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Ela causa muita dependência física e psicológica. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população paraense é alcoólatra. Mas existem milhares de pessoas que tentam se livrar do vício e contam com o apoio de uma instituição especial, os Alcoólicos Anônimos. Neste grupo, homens e mulheres compartilham experiências, buscam força para se recuperarem do alcoolismo. Eu sou um alcoólico em recuperação, agradecido a Deus, meu poder superior por hoje não ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica e ter me dado condição de chegar aqui ao Grupo Pim e Bob para coordenar o mesmo. Como é de costume começarmos as reuniões de Alcoólicos Anônimos, com a oração da serenidade, eu convido a todos para proferi-la. Concedemos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para dividir uma das outras. O trabalho em grupo é a base dos Alcoólicos Anônimos. Para ser membro, o único requisito é o desejo de parar de beber. O primeiro princípio é a recuperação, onde tudo começa dentro do programa de Alcoólicos Anônimos. Ele é abordado, é encaminhado para um grupo, no grupo ele aceita. Dentro do grupo existe um processo que é mostrado para ele. O que está acontecendo na vida dele através das experiências das pessoas que já estão. A partir desse momento, essas experiências vão despertando aquilo que está acontecendo com o bebedor nativo, que está nativo, e daí para frente ele se vê na experiência de um outro que já está em recuperação. E com esse despertar que ocorre naturalmente, ele chega a um consenso que define se ele tem problema ou não. O AA é uma irmandade que reúne cerca de 117 mil grupos e mais de 2 milhões de membros em 180 países. O Alcoólicos Anônimos teve grande influência da religião, da medicina, no seu amplo hospital. Tanto os médicos, como psicólogos, psiquiatras. E as nossas experiências são os três pilares. A medicina canalizou e nos diz que o alcoolismo é uma doença. A religião faz parte da nossa recuperação. Então eles foram clérigos, pastores, diversas áreas da religião nos ajudaram. No Pará, eles estão há 43 anos. Aqui no Pará, o AA disponibiliza um telefone chamado Plantão da Abordagem. Neste primeiro contato, familiares, amigos ou mesmo alcoólico podem ligar para pedir informações. Depois deste atendimento feito pelos membros servidores do AA, uma equipe é disponibilizada até o local para prestar esclarecimentos e informações. O programa do AA é de total abstinência do álcool. Os membros simplesmente evitam o primeiro gole um dia de cada vez. O plano de 24 horas é uma receita. Evitar o primeiro gole é uma orientação no sentido da psicologia. Porque o alcoólico fazia muita promessa. Ah, nunca mais eu bebo. E a de sete não conseguia manter a partir da informação. Até que ele consegue. 24 horas, ele percebe que não é tão difícil assim. O anonimato é o alicerce espiritual da Irmandade. Assim, mantém os princípios acima das personalidades de seus membros. Quando a gente ingressa em Alcoólicos Anônimos, a gente aprende que os princípios estão acima da minha personalidade. Eu entro num grupo e eu não quero saber quem está lá dentro. Ali pode ter um médico, pode ter um garim. Nós não queremos saber. Da porta de entrada para dentro do grupo, todos são iguais. Aceitar a ideia de ser um alcoólatra não é fácil. Mas buscar ajuda é o primeiro passo. Nós temos membros, a própria permanência no membro. Nós temos um membro de 50 anos, de sobriedade, membro de estar começando. E todos os depoimentos levam exatamente a isso. Uma vida útil e feliz. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,3% em dezembro, o menor para o mês desde 2008. Com isso, o indicador fechou o ano de 2016 em 6,29. A meta central para 2016 era de 4,5% de inflação e foi a alta dos alimentos que impediu o IPCA de registrar uma desaceleração ainda maior. Os maiores impactos partiram dos aumentos de feijão, farinha de mandioca e leite em pó. E, em compensação, caíram os custos de tomate, batata inglesa e cebola. A Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para um cursinho alternativo. São 280 vagas ofertadas. Milhares de jovens procuraram a UEPA para se inscrever. Para concorrer a uma das 280 vagas ofertadas, era necessário ser estudante de escola pública, cursando ou que cursará o terceiro ano do ensino médio, ou que também já tenha concluído o ensino médio. No ato da inscrição, foi necessário apresentar a carteira de identidade. Apenas o aluno pôde efetivar a própria inscrição. Ao contrário dos anos anteriores, em que se matriculava no cursinho quem primeiro se inscrevia dentro do número de vagas, neste ano, todos os interessados terão a chance de se garantir dentro das vagas por meio de uma seleção com prova objetiva, que está marcada para este sábado, dia 14 de janeiro, de 9 da manhã ao meio-dia, no Centro de Ciências Sociais de Educação, localizado na Travessa de Jaumadutra, no bairro do Telegrafo, em Belém. A Universidade Federal do Pará lançou, no ano passado, um almanac de Belém, um registro sobre a história e a cultura da capital paraense. Uma iniciativa que começou no projeto O Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia, e que reúne diversas instituições. A ideia, ela não surgiu inicialmente como um almanac em homenagem a Belém. E aí eu pensei em um almanac em homenagem à nossa proposta de trabalho, com as narrativas orais, etc., e os seminários embarcados que nós fazemos anualmente. Quando eu estava montando o projeto, em novembro de 2014, a ideia era trabalhar, 2015, e, em 2016, no início, oferecer um almanac em homenagem a Belém. Quando eu estava pensando no almanac do Ifinopap, do Campo Sultuante, eu pensei, nossa, Belém vai fazer 400 anos, por que no homenagem a Belém? A proposta inicial era uma edição impressa, porém a falta de financiamento fez com que o protótipo do almanac fosse digital. Uma escolha que deu certo, pois o meio virtual permitiu novas linguagens de possibilidades. Quando eu estava escrevendo a apresentação do almanac, eu me dei conta que aquele almanac, por mais que nós dissessemos, nós não diríamos tudo acerca de Belém. Ou então teríamos que escrever uma enciclopédia, não era o caso. E daí eu me lembro de ter pensado numa imagem que represente Belém. E aí eu pensei num dos pináculos do Ver o Peso. Eu falei, cada vez que houver uma matéria que eu considere que ela pode ser mais dilatada, uma informação maior para alguém que tem interesse naquele assunto, então eu vou colocar um pináculo e a pessoa vai a nota de rodapé e vai encontrar um endereço onde este leitor vai poder encontrar mais informações acerca do assunto. Entre elas, a atualização contínua e a construção coletiva. Quem quiser pode mandar informações e materiais para compor a publicação. Quando pensamos ao almanac, sabíamos da nossa limitação em dizer tudo sobre 400 anos. Então, naquele capítulo, eu escrevi um texto para que aquele leitor, que tem um conhecimento, por exemplo, conhece tudo de música do Pará. E aí ele vai ler e eu disse, Nossa, mas eles não disseram aqui que o Nilson Chaves, etc, etc. Pode mandar um texto para o endereço da ASCOM. Esse texto vai ser visto pelo grupo, colocado em PDF, e vai, você será parte desse almanac se você quiser contribuir com ele. No almanac de Belém, é possível encontrar informações sobre a história da cidade, desde sua fundação. O almanac, ele é muito rico. Há uma parte que é da construção da cidade, a divisão da cidade em distritos administrativos. O primeiro é o Dabel, é o distrito administrativo de Belém. E conta a história de Belém, desde esse lugar aqui, cidade velha, até o marco, que é o marco da légua. E quem for ao almanac vai encontrar todas as informações sobre esses bairros. Quantas delegacias, quantos hospitais, quantas escolas, teatros, até quantas linhas de ônibus passam em cada um desses bairros. Então, é muito rico o almanac do ponto de vista da informação. A publicação também é uma oportunidade de conhecer mais sobre as personalidades da cidade, cultura popular e sobre a gastronomia paraense. Nós vamos ter um capítulo exatamente que vai falar dos nossos artistas, dos nossos cantores, etc. Nós já temos os monumentos destes bairros, as referências, teatro, arquitetura. Então, ele é muito rico. Amanhã, dia 12 de janeiro, dia do aniversário de Belém, a Rede Nazaré de Televisão tem uma programação especial. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a programação inicia às 8 horas da manhã, com Miesa Solene, que será presidida por Dom Alberto Taveira na Catedral Metropolitana de Belém. Em seguida, em frente ao Palácio Antônio Lemos, ocorre um abraço, ingratidão e oração por Belém. A programação segue para o Viro Peso, onde às 10 horas ocorrem os tradicionais parabéns e também o corte de bolo, que neste ano terá 16 metros de comprimento. A programação segue pela parte da tarde e se encerra às 18 horas no Hangar, com a entrega das medalhas do mérito. Lembrando que pela TV Nazaré, você poderá acompanhar a transmissão da Missa Solene às 8 horas e, ao meio-dia, a exibição do Especial Belém 401 anos. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E então é só ficar ligado na programação aqui da TV Nazaré, amanhã, dia 12 de janeiro, dia do aniversário de Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. E nos encontraremos amanhã.